A primeira virada cultural da região norte iniciou às 7 horas da noite deste sábado 13 de novembro após duas horas de atraso na Praça do Eldorado, zona centro-sul de Manaus. Mesmo com as adversidades, já se via alguns artistas se apresentando. Malabaristas, mágicos e palhaços estavam entre os visitantes. No palco, os músicos definiam os últimos detalhes antes do show. O guitarrista Matheus Gundim, da banda Sodabilha, acata a proposta do festival e espera bons resultados. E as pessoas possam vir e ter acesso a outras linguagens musicais, outras formas de manifestação cultural que de um modo geral nós não temos no dia a dia. A Secretaria Municipal de Cultura espera aproximadamente 70 mil pessoas na Praça do Eldorado e 400 mil circulando em todas as áreas até o fim da virada cultural.